Boa tarde pra você. Primeira morte em decorrência da varíola do macaco é confirmada em Santa Catarina. No estado, já foram notificados 1.932 casos suspeitos, dos quais 374 foram confirmados e 54 estão em investigação. Desse total, 13 casos precisaram ser hospitalizados, enquanto os demais tiveram atendimento ambulatorial, mantendo o isolamento domiciliar até o fim dos sintomas. Esta é uma das notícias do Jornal do Parlamento, que traz também. Plenário aprova projetos para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Parlamento destina 5 milhões de reais para a defesa civil do estado por conta da chuva que atinge Santa Catarina. E ainda, você vai ver hoje o terceiro episódio da série de reportagens da TVA sobre o cinquentenário do Palácio Barriga Verde. Essas e outras informações no Jornal do Parlamento, que começa agora. Boa tarde. A gente abre o Jornal do Parlamento falando sobre a sessão ordinária de ontem. Em plenário, os deputados aprovaram quatro projetos de lei que beneficiam a população idosa de Santa Catarina. Os detalhes você acompanha agora. Os parlamentares aprovaram em plenário dois projetos de lei que tem como objetivo combater o abandono afetivo de idosos. Um dos projetos é de autoria do deputado Kennedy Nunes. A matéria proíbe o abandono pela omissão de cuidados ou não realização de visitas por filhos, netos e bisnetos, determinando o pagamento de multa conforme estipula o Estatuto do Idoso. De acordo com o projeto, as denúncias devem ser feitas ao Conselho Estadual do Idoso. São consideradas idosas todas as pessoas com 60 anos ou mais. Dessa lei que nós aprovamos agora, os funcionários dessas casas ou de qualquer unidade de saúde, ao perceber que o idoso pode ter sido espancado ou ter sofrido alguma agressão, ele agora tem a obrigatoriedade, por lei, de denunciar essa agressão. Para quê? Para que o idoso também se sinta protegido e a pessoa que atendeu na obrigação de denunciar esse daí. Outra coisa que a lei garante é que as casas que cuidam desses idosos poderão ter, entrar na justiça, sem custas do processo, para denunciar algum abandono. O outro projeto aprovado é o do deputado Valdir Cobalchini, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, a ser realizada todos os anos, durante todo o mês de outubro. O objetivo é realizar debates e produzir material educativo para a orientação e conscientização sobre os cuidados aos idosos e as consequências do abandono afetivo e financeiro. Infelizmente, os idosos, hoje, para algumas famílias, eles são considerados um estorvo. E o que a gente busca, através desse projeto de lei recém-aprovado em plenário, que se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, enfim, principalmente nas escolas, também nas igrejas, da importância da unidade familiar. O plenário também aprovou o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. Para aderir, o município deve ter uma política municipal para os idosos e apresentar um plano de ação que contemple melhores condições a esse público em diversas áreas. Entre elas, o transporte, a moradia, a participação social e os serviços de saúde. Quem atingir as metas recebe o título Cidade Amiga do Idoso, que passa a ser obrigatório para a celebração de convênios ou parcerias entre o Estado e os municípios, nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência social. A iniciativa é do deputado Maurício Escudilarque. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dar uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina a reserva para idosos de, no mínimo, 5% das mesas e cadeiras das praças de alimentação de shopping centers. As mesas reservadas devem estar identificadas. Os estabelecimentos que comprovarem por laudo técnico a impossibilidade de cumprimento da norma serão liberados. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Mota. Quando eu estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho de idosos, aproximadamente uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação. E eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto. Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento para o idoso. Então, o idoso chega, por exemplo, num shopping. Ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar, na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha para ele, não tem. E ainda na sessão ordinária de ontem, os deputados rejeitaram em plenário um veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei relacionado à destinação de medicamentos vencidos. Fazer com que medicamentos com prazo de validade vencido ou que sobraram de algum tratamento tenham destinação adequada e não sejam jogados no lixo comum ou no esgoto doméstico, contaminando o meio ambiente com substâncias que podem ser tóxicas. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, que foi aprovado pelos parlamentares. A proposta dispõe sobre a logística reversa de medicamentos e busca definir as responsabilidades na destinação dos medicamentos descartados pelo consumidor. Conforme o projeto, estabelecimentos como farmácias, laboratórios ou centros de pesquisas laboratoriais deveriam passar a contar com pontos de coleta para esses produtos. Os medicamentos vencidos seriam então armazenados, transportados e restituídos pelo próprio setor empresarial, dando a eles a destinação final ambientalmente adequada. Em janeiro deste ano, o governo sancionou o projeto, mas com um veto parcial ao artigo número 5 da proposta, que determina que os importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes de medicamentos deveriam se adequar ao disposto na lei em até 180 dias a partir da publicação. A imposição foi considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral do Estado, mas os deputados rejeitaram esse veto, validando a proposta original do deputado Kennedy Nunes. O veto, tinha duas coisas ali no veto do artigo 5º. O veto dizia que a lei tinha que, os fabricantes tinham que se adequar à nova legislação em até 180 dias, e que exigia que todas as cidades, que até 30 mil habitantes, a obrigatoriedade de colocar em pontos específicos. Não adianta fazer uma lei se não tiver nenhum tipo de prazo e punição. Toda lei existe o que tem que ser feito e, ao não ser feita, uma punição. Então, eu acho que ficaria inócua a lei aprovada sem o artigo 5º. Derrubamos por unanimidade, as pessoas entenderam a importância que tem, e agora, a partir de agora, os fabricantes vão ter que dar o jeito. Os parlamentares também rejeitaram um veto parcial a um projeto de autoria do deputado Jerry Comper, que determina as empresas locadoras de veículos o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. O objetivo principal é evitar a venda e a transferência desses veículos, corrigindo uma lacuna na legislação vigente. E ainda em plenário, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, manutenção e revitalização de estradas vicinais. Os detalhes na reportagem. Em plenário, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais, aquelas municipais ou estaduais de uma pista só que não tem revestimento asfáltico. O projeto ressalta que a licença pode ser dispensada desde que não haja corte de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente ou qualquer outra agressão ao meio ambiente. A dispensa não abrange os terrenos utilizados para a implantação de espaços de apoio, como depósitos de material e canteiro de obras, por exemplo. A iniciativa é do deputado Mauro de Nadal. O objetivo principal é a agilização do processo de recuperação dessas rodovias. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um recurso disponível, tem o convênio firmado, quer seja convênio com o município ou ação direta do governo do estado, licitada com ordem já de serviço preparada para ser concedida, mas a obra não acontece por causa da demora na busca das licenças ambientais. É uma rodovia que já existe, uma rodovia com trafegabilidade, muitas delas com mais de 50 anos. Então, por que é que nós temos que fazer novamente um licenciamento para justamente dar condições melhores para a trafegabilidade nessa rodovia? E a seguir, Santa Catarina registra a primeira morte por varíola do macaco. De volta com o Jornal do Parlamento e agora com uma triste notícia. Santa Catarina registrou a primeira morte por varíola do macaco. A vítima é um homem de 23 anos que estava internado em decorrência da doença desde o dia 29 de setembro no Hospital Nerão Ramos, aqui em Florianópolis. O superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Macario, alerta para os cuidados com o contágio. Em Santa Catarina, os casos de monkeypox continuam sendo monitorados pelo Estado, sendo recomendado que, na presença de lesões de pele, as pessoas procurem o atendimento de um serviço de saúde. O isolamento de casos suspeitos e confirmados é importante para a interrupção das cadeias de transmissão. Até o dia 29 de novembro, foram confirmados 374 casos de monkeypox e outros 269 são considerados casos prováveis e mais 54 casos continuam a investigação. A maioria dos casos confirmados e prováveis são de pessoas do sexo masculino com a faixa etária de 18 a 39 anos de idade. E desse total, 13 casos precisavam ser hospitalizados, enquanto a grande maioria teve atendimento ambulatorial, mantendo o isolamento domiciliar até a remissão total dos sintomas. No momento, não há pacientes hospitalizados com monkeypox no Estado de Santa Catarina. No início, a monkeypox pode apresentar sintomas leves como dor de cabeça, febre, calafrios, dor de garganta, mal-estar, fadiga e aumento dos linfonodos. Logo depois, os sintomas podem agravar, aparecendo as erupções cutâneas ou lesões de pele que costumam iniciar no rosto e se espalhar para as demais partes do corpo. A principal forma de transmissão ocorre por meio das gotículas respiratórias e por contato direto com pacientes com a confirmação da doença. Evitar o contato com as lesões de pele de pessoas com suspeita ou confirmação da doença, bem como utilizar máscaras, evitar ambientes fechados com aglomerações e manter sempre uma higiene frequente das mãos para, com isso, ajudar no controle da doença. Importante os cuidados com os sintomas e a prevenção. E durante a Comissão de Finanças e Tributação que aconteceu ontem aqui na Assembleia, os deputados aprovaram seis projetos de lei em áreas como mobilidade urbana, educação e saúde. O repórter Carlos Sobral traz mais informações. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram seis projetos de leis para diferentes áreas, como educação, mobilidade urbana e saúde pública. Projeto de lei complementar de autoria do deputado Neu de Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, no estado de Santa Catarina, foi um deles. A proposta prevê que o fundo será composto por 5% da arrecadação correspondente da receita bruta do ICMS, sobre cigarros, cigarrilhas, charutos, demais derivados do tabaco e bebidas alcoólicas. E 3% sobre o valor da circulação de agrotóxicos e defensivos agrícolas, além de doações, repasses e contribuições. Agora, o projeto deverá passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e pela Comissão de Saúde. Esse projeto é importante porque nós temos uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina e é preciso que haja recursos suficientes para se fazer as ações de prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas, dos pacientes. Esse projeto, ele cria, como disse o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, já tem exemplos, inclusive, no país afora, dessa natureza. Nós discutimos e debatemos esse projeto com entidades relacionadas à causa. É uma discussão que tem relação também com entidades nacionais e estaduais também e Santa Catarina vai dar um passo muito importante em criar esse Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Também foi aprovado o projeto que dispõe sobre a celebração de convênios entre hospitais filantrópicos, municipais e o governo de Santa Catarina e a dispensa da apresentação da CND a certidão negativa de débitos estaduais. A dispensa será aplicada até 31 de dezembro de 2023. O projeto é de autoria do deputado José Milton Schaeffer com relatoria da deputada Marlene Flenger e será analisado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na área da educação, o projeto que busca ressarcir o estado de eventuais prejuízos e depredações ocasionadas por alunos em escolas públicas de autoria do deputado Ivan Nats foi aprovado com voto favorável do relator, o deputado Coronel Mocelin. Após o prejuízo ser constatado, a direção escolar deverá apresentar as provas em uma delegacia policial e assim entrar em contato com o aluno, caso maior de idade, ou com seus responsáveis para acertar a forma e as condições do ressarcimento. O projeto será encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Outro projeto aprovado tem relação com o GLP no estado de Santa Catarina. O consumidor terá o direito de circular com um recipiente transportável para o gás de cozinha. O projeto do deputado Floriano também autoriza o enchimento fracionado do GLP nos recipientes transportáveis de pequeno porte, desde que atendidas as normas especificadas pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás. O projeto segue para análise da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Também recebeu o aval da comissão o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalquini, que busca estimular a utilização de bicicletas. A proposta cria política estadual de mobilidade por bicicleta. A matéria foi relatada pelo deputado Júlio Garcia e agora segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Por fim, o projeto de lei do deputado Gessé Lopes também foi aprovado. A proposta busca vedar a aquisição de bebidas alcoólicas pela administração pública de Santa Catarina. E agora o assunto são as chuvas que persistem em Santa Catarina. Na sessão ordinária de hoje, os deputados apontaram preocupação com os impactos para a população. Diante dos danos causados pelo alto volume de água, os parlamentares definiram a destinação de 5 milhões de reais para a defesa civil do Estado. O grande volume de chuva que atinge especialmente o litoral catarinense foi tema de debate na sessão ordinária na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Reunião ocorrida na quarta-feira, a mesa diretora do parlamento decidiu destinar 5 milhões de reais para que a defesa civil estadual possa atender as famílias impactadas, além de ajudar na recuperação da normalidade de circulação nas principais rodovias de Santa Catarina. Nós definimos encaminhar à defesa civil 5 milhões de reais que são oriundos das economias que são feitas aqui na Assembleia Legislativa para poder através deste recurso atender a este momento extremamente preocupante no estado de Santa Catarina onde milhares de pessoas estão desabrigadas e precisando de um socorro ou por parte dos municípios e do estado como um todo. O parlamentar também abordou a preocupação com a frequência que fenômenos climáticos atingem o estado. Ele aponta estudos de especialistas para alertar sobre como o aquecimento global afeta Santa Catarina e que essas ocorrências serão cada vez mais comuns. Fenômenos como este que nós estamos vivendo estarão se multiplicando cada vez mais. Veja você neste momento o grande litoral vivendo esta enorme quantidade de chuvas enquanto que no meio oeste e no extremo oeste de Santa Catarina faltando chuvas. é uma contradição com uma distância basicamente de 400 quilômetros nós vivemos esta dura realidade esta contradição e portanto estes fenômenos de acordo com os estudos científicos eles deverão se multiplicar cada vez mais e isso tudo ele é fruto de uma relação que nós vamos tendo no dia a dia com o planeta com o ambiente a degradação ambiental e outras questões relacionadas a isto ainda sobre os estragos provocados pela chuva no estado o deputado Kennedy Nunes lembrou da importância do planejamento e do trabalho preventivo que deve ser feito pela defesa civil o parlamentar defende a criação de um fundo para equipar e dar condições para que o órgão possa educar e instruir a população permanentemente a grande importância que tem na defesa civil é a previsão é a mitigação dos problemas eu me lembro que em 2009 quando eu propus aqui o fundo a criação de um fundo defendi a criação de um fundo estadual onde parte da receita vai para este fundo e também há a possibilidade de empresas que por exemplo são multadas ou que dependem para pagar alguma coisa de algo que não foi feito o tribunal de justiça por exemplo a justiça também pode destinar recursos para este fundo o deputado citou ainda o exemplo de um tsunami que atingiu uma cidade japonesa em que todos os alunos de uma escola sobreviveram pois sabiam observar o fenômeno e puderam correr para se proteger e a seguir você vai ver hoje o terceiro episódio da série de reportagens sobre o cinquentenário do palácio barriga verde de volta com o jornal do parlamento e a cidade de itá no extremo oeste de santa catarina está sediando o simpósio internacional rio uruguai dos encontros união pela conservação o evento reúne representantes do brasil da argentina paraguai e do uruguai o repórter paulo césar está na cidade e traz mais informações boa tarde pc oi gizelle boa tarde então aqui em itá no oeste de santa catarina representantes do uruguai argentina e paraguai convidados por santa catarina participam de um simpósio internacional em conservação ao rio uruguai ele que é o motivo de exploração política mas também de desenvolvimento econômico um dos motivos é a conservação de todo o rio e a bacia de acordo com a organização por parte da secretaria de desenvolvimento econômico a ideia é reforçar os compromissos assumidos por meio de uma carta aqui em itá em 2012 o evento começou hoje pela manhã e segue até amanhã quando as atividades serão encerradas com a assinatura de um novo termo entre os países envolvidos de Itapao César Obrigada pelas informações PC e hoje você assiste ao terceiro e último episódio da série de reportagens da TVAL em comemoração ao cinquentenário do Palácio Barriga Verde este episódio resgata alguns dos principais debates que aconteceram na sede do Parlamento nas últimas décadas a constituinte de 89 a proposta de mudança da capital de Santa Catarina e a construção de importantes rodovias do Estado são alguns dos debates que você vai ver a partir de agora O Palácio Barriga Verde é muito mais que um prédio público A sede do Poder Legislativo Estadual abriga o trabalho de 40 parlamentares representantes do povo catarinense que utilizam este espaço para legislar e também para debater os principais temas que afetam o dia a dia da população foi sempre foi sempre o local onde a gente encontrou espaço liberdade e cobertura para a prática democrática quando eu cheguei quando eu cheguei o primeiro assunto o primeiro debate que eu participei aqui no primeiro dia já foi a construção da BR-282 e esse debate ocupou muitos anos eu fui presidente da comissão da 282 durante 20 anos para vir de Lares aqui eram 6 horas de viagem por Blumenau grandes eventos de Santa Catarina os grandes desastres tudo viram para cá quando deu a enchente de Blumenau em 83 e repetiu em 84 esta casa aqui era um centro de trabalho as mulheres dos deputados os funcionários todos se debruçaram em fabricar roupa em concentrar alimentos nestes eventos de tristeza a Assembleia esteve presente os eventos de alegria são todos os dias todas as festas que tem a Oktoberfest foi lançada aqui a Festa do Pinhão lançada aqui a Festa da Maçã de São Joaquim lançada aqui as festas lá do Meio Oeste do Extremo Oeste todas as coisas que beneficiaram Santa Catarina todas as coisas que foram para o seu desenvolvimento tudo nasceu aqui e se não nasceu aqui cresceu aqui debates nós tivemos a respeito das questões da economia do nosso Estado de incentivos necessários para a economia do Estado de financiamentos internacionais com o BID e a mais que a gente mais guarda na memória que daí pra mim ela é emblemática tudo é decorrente dela é a questão da Constituinte então a Constituinte abrange todos os debates havia aqui um debate sobre mudar a capital sair de Florianópolis e ir para Curitibanos que era o centro do Estado e aí quando teve a votação foi por um voto ou decisão hoje nós poderíamos estar falando sobre a capital de Santa Catarina onde o poder legislativo está instalado e não ser aqui esse prédio continuar mas a capital estar em outro município muitos outros debates realizados no Palácio Barriga Verde entraram para a história do Estado de Santa Catarina o atual presidente da Assembleia Legislativa deputado Moacir Sopelsa reforça a importância do parlamento quanta coisa boa que se pode fazer aqui todos os que aqui estiveram desde os seus funcionários mas especialmente os parlamentares que se revezaram aqui durante esses 50 anos muitos que já partiram muitos que estão entre nós que tem histórias importantíssimas para contar este palácio que tem uma história fantástica isso aqui é o berço da democracia o berço da democracia não é o poder executivo o poder judiciário é o parlamento porque aqui é uma casa democrática as pessoas entram participam porque isso aqui é um colegiado o palácio parece uma coisa de suntuosidade parece uma coisa de reis de príncipes não, isso aqui é uma casa além de eu sempre me referi à Assembleia como a casa a casa do povo catarnense isso aqui é um símbolo quando eu olho aqui sabe eu me emociono porque eu vejo aqui o seguinte isso aqui é um símbolo quem senta aqui é um privilegiado porque ele senta porque 30, 40, 60 mil pessoas votaram é o símbolo da democracia eu sempre digo que quando nós tentarmos diminuir a importância do judiciário e a importância do legislativo nós estamos desvalorizando a democracia são poderes que em toda a sua história eles foram sempre importantes para que a gente pudesse que a população pudesse exercer os seus direitos de ir de vir os direitos democráticos e isso é primordial na vida de todos nós e para você que perdeu os outros episódios o especial completo está disponível no nosso canal no youtube arroba assembleia sc o jornal do parlamento fica por aqui essas e outras notícias logo mais no tv ao notícias a partir das seis e meia da tarde no site e nas redes sociais da assembleia legislativa uma boa tarde para você e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto